Dani, eu vou gravar aqui o que eu escrevi no bilhetinho aqui, o que eu escrevi no presente do Papa, que na entrevista eu não falei direito. Tá bem, né? Então vamos lá. Santíssimo Papa Bento XVI, com o amor e respeito de um filho ao pai, oferecemos esta lembrança para expressar nossa gratidão e louvor por tudo que o Senhor fez durante o período que esteve à frente do posto do apóstolo Pedro. Muito obrigado, em nome de minha família, dos brasileiros e de toda a humanidade. Com carinho, Martinho Rocha. Tá bom? Espero que sirva para alguma coisa. Obrigado. Beijão.